O que é isto? Televisão? Música? Uh, piratas? Mas porquê que não estão a dançar? Oh, sim, estão a dançar! Hum, tu tens arte-verenda! Oh, espera, eu sei! É uma! Uma! Eu disse que é uma! Tem artilões! Sim! Ei, uma! Porquê que estás sempre a perguntar? Estou farta de dizer, é uma! Oh, está bem, estou a perceber. É para fazer como tu. Você! Uma! 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 Fato Aventuras, no Disney Channel. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri